Eu vou falar de um outro serviço, e esse realmente tem dado certo e funciona. Poderia ter para situações como essa que a gente acabou de ver, dos bandidos. Eu não me perturbe. Podia ter algo que funcionasse assim, se apertasse uma tecla e o bandido, ele sumisse do mapa, não existisse. Não perturbasse a pessoa. Mas infelizmente não é assim. Mas pelo menos no serviço de telefonia, esse aí é algo que realmente funciona. Na verdade é uma plataforma que bloqueia aquelas chamadas de telemarketing. E eu digo que realmente funciona porque eu fiz e parei de receber as ligações. Porque senão eu estaria aqui apresentando o JR23 e o telefone tocando toda hora, me oferecendo algum tipo de serviço, de produto e realmente algo que funciona. E, aliás, o estado de São Paulo é o campeão em cadastros do Não Me Perturbe. Joga na terra. Com 11 milhões de telefones cadastrados, isso representou um aumento de 1 milhão 450 mil telefones quando comparamos com o fim de 2021. Atualmente, segundo a plataforma Não Me Perturbe, 3,8% de todos os aparelhos fixos ou móveis do Brasil estão cadastrados nessa plataforma. São Paulo lidera a lista com 5.170.000 telefones cadastrados. O Não Me Perturbe é um serviço que bloqueia aquelas chamadas feitas por telemarketing. Para se cadastrar nesse serviço é muito simples. Basta acessar o site nomeperturbe.com.br, colocar o seu telefone e indicar de quais serviços você não quer receber essa chamada de telemarketing. A partir daí, quem for registrado terá um prazo de 30 dias para fazer o bloqueio das ligações.